Olá turma, estamos iniciando mais uma disciplina dentro do curso técnico de logística. A disciplina de gestão de pessoas é uma disciplina muito importante para o curso de vocês e nela aprenderemos de que forma as incorporações das pessoas dentro das organizações e como funciona esse processo. Então pessoal, a disciplina é a disciplina de gestão de pessoas, ela possui uma carga horária de 60 horas e aí eu permita-me que me apresente um pouco a vocês. Me chamo Anderson Dias, sou graduado em administração pública pela Universidade Aberta do Piauí em 2013, também sou licenciado em ciências biológicas pelo Instituto Federal do Piauí em 2014, sou especialista em gestão pública pelo IFMA e em gestão de saúde pela UFIP, tenho experiência em docência na área de administração, atuando nos componentes gestão de pessoas, empreendedorismo, fundamentos da administração e teoria geral da administração. Atualmente atuo como coordenador de eixo de gestão e negócio e professor substituto classe SL da CEDUC-PI, atuando no Centro Estadual de Educação Profissional CEP Calixto Lobo. Pois bem, a gestão de pessoas, ela é um marco dentro do histórico mundial, tendo em vista que a simbologia da gestão de pessoas, ela é compreendida como um fenômeno muito importante dentro do mundo moderno, né, da globalização. Aqui vocês podem observar, certo? Os cinco pilares da administração, perdão, da gestão de pessoas. Primeiro, motivação, segundo, comunicação, terceiro, trabalho em equipe, quarto, conhecimento e competência, quinto, desenvolvimento e treinamento. Então, esses são os cinco pilares da gestão de pessoas. Nesta outra, mostra as principais características dos recursos humanos, né, da gestão de pessoas, recrutamento, habilidades, treinamento, talentos, benefícios, objetivos, desenvolvimentos. Então, é com esse intuito que a gestão de pessoas, hoje, tende a incorporar mais ainda dentro das organizações. E a nossa disciplina, né, ela é dividida por setores, né, por parâmetros. Primeiro, na emenda, nós temos gestão de pessoas, novos desafios da gestão de pessoas, o profissional da gestão com pessoas, o papel do comunicador e o papel do selecionador. O objetivo geral da disciplina é capacitar o aluno para conhecer as diversas abordagens e perspectivas acerca da gestão de pessoas, a partir dos conceitos e fundamentos práticos, né, ou básicos, e dos novos enfoques gerenciais. Então, a disciplina foi dividida em quatro unidades. Na unidade um, vamos falar sobre introdução à gestão de pessoas, certo? É nela que podemos identificar as atividades de gestão de pessoas no contexto organizacional, suas atribuições, os principais desafios enfrentados para cumprir com a função. E o segundo objetivo é entender a importância da gestão de pessoas no contexto organizacional. Na unidade dois, vamos falar sobre os novos desafios da gestão de pessoas. Tem como objetivos estimular a compreensão da importância do conhecimento de gestão de pessoas como instrumento para a gestão das organizações, contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de alto desempenho, garantir que a organização tenha as pessoas talentosas, qualificadas e engajadas que precisa. Na unidade três, iremos falar sobre o papel do comunicador. É nela que iremos reconhecer a importância da comunicação na gestão de pessoas, identificar os elementos do processo de comunicação, reconhecer fatores que dificultam a comunicação e aplicar técnicas para tornar mais eficiente a comunicação nas empresas. E na unidade quatro, iremos falar sobre o recrutamento e seleção de pessoas. É nela que vamos interpretar o planejamento estratégico de gestão de pessoas, desenvolver a captação de recursos humanos, avaliar a tendência do processo de recrutamento e seleção pessoal, interpretar o processo de aplicação de pessoas na organização e elaborar estratégias e procedimentos com o objetivo de identificar perfis para as vagas. Então, dentro do processo avaliativo, cada unidade vai ter uma atividade avaliativa que contemplará como requisito de nota. Na unidade um vai haver uma atividade de envio de arquivo único, elaboração de um texto. Na unidade dois, é um questionário online sobre o conteúdo da unidade. Na unidade três, também é um questionário online sobre os assuntos da unidade três. E na unidade quatro, é um fórum avaliativo que falará sobre o conteúdo da unidade quatro. Essas foram as principais referências utilizadas dentro da disciplina, no qual me norteou para elaborar tal disciplina. E eu deixo como mensagem que o progresso só depende de duas coisas, foco e estudo. Tendo isso, você pode conquistar o mundo. Então, pensem, estudem, isso faz parte do crescimento e do conhecimento de cada um. Eu desejo a todos uma boa disciplina, o máximo de conhecimento possível, e que vocês consigam ter êxito no final dessa disciplina. Tchau.